Música Voltamos pessoal com o NETKID Super Ecológico E como eu disse no primeiro bloco, tenho aqui a Priscila Kirchner Boa tarde Priscila Boa tarde Gabi É um prazer ter ela aqui no NETKID Super Ecológico Aqui Prazer é meu Me fala, como é que surgiu seu interesse em cuidar do meio ambiente E ser mais uma nessa luta pelo planeta? Meu primeiro emprego foi numa ONG Foi numa ONG não, foi numa produtora que desenvolvia documentários ambientais E era dentro de uma ONG Então quando eu editava vendo os bichos Ao mesmo tempo vinham bichos na minha cabeça Era real também, sabe? Aquilo que eu estava vendo na televisão era real também comigo Passaruga me seguindo Arara quando tocava o telefone Antes de eu atender a Arara falava Alô, tudo bem? Daí eu já atendia rindo, sabe? Então assim, eu sempre fiquei muito no meio dos bichos E vendo os documentários que a Angela Rodrigues Alves Uma jornalista que eu admiro muito Vendo os vídeos que ela fazia Eu comecei a ver a gravidade do problema Coisa que eu não tinha visto antes Então quando eu fui chamada na Altv para apresentar Eu não tive dúvida Teria que ser esse o tema Você perguntou como surgiu o meu interesse Então você falou Minha irmã é super parecida Minha irmã tem uma coluna numa revista Que chama Revista Viverde E ela faz o turismo natural Ela viaja muito também Então eu fui picada pelo bichinho verde Já um pouco antes Quando meus pais acampavam muito E eu sempre vivi no meio dos bichos No meio do mato Borrachudo, né? Que te picou Foi o borrachudo verde que me picou E aí então Eu sempre tive muito amor pelos animais Mas eu não tinha preocupação De passar isso para os outros Eu só gostava e queria para mim Hoje eu não quero mais para mim Eu quero eles na natureza E quero tirar essa coisa das pessoas De quererem para elas, sabe? Eu quero que elas queiram na natureza Então a gente já viu várias notícias A gente já viu A gente aqui no NETKIT Super Ecológico Já falou muito que as pessoas vêm e querem E aí as pessoas que tem bastante dinheiro Pede um macaquinho Aí ele tem que matar uma família inteira Para poder pegar o filhotinho E muitas vezes esse filhote não Não chega ao destino Ele não chega ao destino dele Ele morre no meio da família O cara volta lá e mata outra família, né? É verdade E assim os coitados dos gorilas Já estão em extinção O homem tem muita necessidade de ter as coisas, né? É verdade Muito ganancioso A parte do nosso problema é isso Que as pessoas precisam de três celulares Precisam do último modelo Para mostrar que elas são mais importantes E na verdade elas são importantes Pelo que elas têm por dentro E não pelo que elas têm por fora E a mesma coisa com os animais Elas não precisam ter os animais, né? O ser humano tem um pouco mania De achar que a terra é deles Eles vão comprar a terra Aquele terreno é deles Eles compram um animal Eles compram uma árvore Eles compram tudo Então assim, a gente foi criado por Deus Igual todos os outros animais Igual todo o planeta A gente não pode achar que a gente é dono A gente faz parte É tudo Então, como você era quando criança? Quando criança você cuidava tanto assim da natureza Como se preocupa hoje? Como é que era? Eu não cuidava Era inconsciente Mas eu tinha sim muito contato Enquanto minhas amiguinhas brincavam de boneca Eu brincava com as taturanas Então eu colocava um monte de taturana em mim Sabe? E saia correndo atrás das minhas amiguinhas Gostava muito de bicho Muito mesmo Meu pai tinha um sítio Eu adorava ficar no sítio Não queria saber de Sabe? De ficar na cidade Eu gostava mesmo de ficar descalça Com o pé no chão Brincando com todos os bichos Com os filhotinhos Essas coisas Já existia uma relação? Já, já, já E desde a sua infância Você reparou assim Claro que eu acho que deve ter sido Mas você reparou Que teve sim Um distanciamento entre o homem e a natureza? Teve Teve Mas eu não acho que seja por culpa muito do homem Eu acho que foi acontecendo tudo muito rápido Essa O brasileiro está se americanizando E a gente pegou isso da televisão, sabe? Foi pegar o modelo certo Que dava certo Que é vender E colocar esse modelo aqui no Brasil Então A gente cresceu com isso Compra Tenha Sabe? E aí a gente se afastou muito da natureza A gente queria viver num Num lugar melhor Num lugar chique, sabe? Ter o melhor carro Então Essa é a diferença As crianças hoje em dia Elas querem jogar videogame Elas querem ficar dentro de casa Elas querem Não acho que seja por culpa delas Mas por culpa da televisão E do modelo que isso é passado pra elas Entende? Isso parece até estranho Que eu vou falar Eu não vi Mas eu não lembro quem foi Que me contou Que tava viajando E de repente vi uma criança descendo do carro Ela que pôs o pé assim No chão Na terra Ela falou Nossa pai Que que é isso? Nunca tinha pisado na areia Não E amigas minhas É super triste Eu vou na praia com as minhas amigas Elas ficam todas assim Ai não pode pisar na areia Ai não sei o que Gente A gente faz parte da natureza igual Sabe? E fica cheio de Assim Gente que vê bicho Minha mãe Ela pega sapo Isso pra você ver Isso é de berço Esse amor pela natureza Essa consciência também Minha mãe via sapo na rua Ela colocava o sapo pra dentro Porque ela sabia que dentro de casa Tinha o meu jardim E o sapo ia ficar bem lá Ele não ia morrer Não ia ser atropelado Assim É uma coisa triste Hoje em dia a gente não vê mais sapo na rua Né? Mas essa é uma outra diferença também Que eu vejo entre antes e depois Porque antes eu tinha muito mais contato Mesmo em São Paulo Com os bichos Mas Mas assim A gente sempre trouxe muito os bichos E não pode achar O bicho tá na minha casa A casa é minha Tem que colocar ele pra fora Tem que matar Entendeu? O bicho ele não tem pra onde ir A gente destruiu o lugar onde ele vive Então A culpa não é dele de estar na nossa casa Né? E aí todo mundo vai matar a aranha Vai matar barato Tudo bem Que daí é praga urbana É diferente Mas um sapinho Por exemplo Essas coisas Eu acho Uma vez a gente foi viajar Pra um éco de sorte Né? Uma pousada E A gente dormindo tal No meio do mato Aí a gente acordou assim Eu pus o pé no chão Que eu olhei pro chão E tinha um sapinho minúsculo lá dentro Aí eu falei Ai meu Deus do céu Aí E esprendeu Mas aí a gente deixou Era pra sua noite lá Que a gente Com o sapinho Então a gente tem que pensar A gente fez a nossa casa E o sapinho A gente destruiu a casa dele Ele não tem a casinha dele A gente tem a nossa casinha Ele não pode entrar na nossa casa Sendo que a gente destruiu a casinha dele Né? É triste É verdade Aí eu até quis pegar assim na mão Levar e ir Uma outra coisa que eu fico pensando sempre É assim A gente O ser humano Ele sabe o que é o amor Ele Você tem o amor pelo seu cachorro Eu não sei o que bicho você tem na sua casa Mas você sabe o que é o amor Se quem tem papagaio Sabe o amor que ele tem pelo papagaio Mas e os papagaios que estão matando De monte lá na Amazônia Em todos os lugares Que foi o caso que você falou Do tráfico de animais Que muitos não chegam vivos A gente tem que pensar Que cada bichinho É um bichinho especial Não é porque ele não é nosso Que ele não é especial A gente chora tanto Quando o nosso papagaio morre Porque ele não chora Quando esses milhões de bichos Morrem na Amazônia Qual é a importância Que você avalia Ter esse nosso trabalho O seu, da Gabriela O meu aqui O nosso trabalho assim Cuidando do meio ambiente Nessa luta De tentar buscar a conscientização Atinger o objetivo Da conscientização Das questões ambientais Para que os outros cuidem também Do meio ambiente Como é que você vê Esse nosso trabalho Como é que você avalia A importância disso Então, acho que tanto O trabalho da Gabi Quanto o meu Eles são muito importantes Porque é muito difícil Você mudar a cultura da pessoa Então, isso tem que ser batido Um exemplo assim Besta, mas Quando você Antigamente não precisava Colocar cinto de segurança E todo mundo era contra E fizeram campanhas Não queriam colocar Porque ia mudar o hábito É muito difícil mudar o hábito Mas depois que muda É muito bom Priscila Quero pedir uma mensagem Para você Para o nosso internauta Vamos se informar mais O futuro está na mão de vocês É isso E a mídia pega leve Eu acho que está bem pior Vamos fazer mesmo A mídia mostra um pouquinho Um pouquinho da realidade De eco chato A gente não tem nada A gente tem consciência E muito mais Do que as outras pessoas Então É verdade Então Hoje, dia 2 de março de 2010 Entrevistei a Priscila Kirchner